Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANGU! Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANGU! Esse é o mano GTA, tá atropelando a rima e tem medo de começar A da licença é antes filho, cê pode parar Olha que essa cara é torta, mas é louco, mas torta Não é isso, não é menor, cê vai se arrepender Não perdem de começar, só te deu oportunidade de bater Coisa que tu não fez, cê entendeu? Agora no freestyle você sabe que o frito não mereceu Mas a poema é assim que eu saio de tomar no lobo Eu valoro isso quando eu saio, levanto do topo Então cê fica quieto, que eu vim do meu quilombo Olha que a cara é torta, o resto disso Você tenta levantar aqui improvisando Só que tem medo da guerra, corre e se esconde de canto Aí fica difícil, cê entendeu meu mano? Eu faço de capricho, entende que eu tô te amassando Cê não entende nem uma talha, é por dia Eu te mato ainda junto, vou matando mais uns 30 Tempo sem entender que né, cê não fugiu da guerra Eu vim de SP ou de eu, irmão inteiro Não tem isso não, não é menor, sabe por que nem queira Eu mato quem você quiser, porque o soldado não foge da guerra Cê entende nem uma talha, é o que eu tô fazendo E eu vou te ensinando, cê vai se arrependendo Cê não foge da guerra? Da hora filho Então vou não ver você continuando Cê não foge da guerra? Da hora pelo menos eu te mato E você vai morrer lutando Não é isso não, sabe por que mano? É o kit, não kit e cat Cê me matou e eu jogo jumbi de Rock in Red Cê entende nem uma talha, é o que eu tô fazendo da guerra Moleque, você sabe que o freestyle é a que prospera Ele fala que eu subi de Rock in Red Dá licença filho de Rock in Red Cê não entende? Então cê fica quieto Acho que cê não tem rima, muito menos um dialeto Não mano, o que que você tá falando? Como é que no freestyle você sabe que eu já chego improvisando? Sabe por que aqui eu tô sagaz? Podia ser de Rock in Red Mas é a coisa que tu não faz Quero ver uma bola aqui Aí, aí, aí Cê entendeu? Acabo com o chique e com tua alma Eu não fujo da guerra Cê não entendeu tua alma de esparta Calma mano, que eu vou te explicando É referência Freestyle você sabe que eu demonstro inteligência A lua cheia, clareia as ruas do capão Ainda clareia o seu sangue aqui no chão Não entende? Tá na guerra, vacilão Vai morrer, mas tem a tira e vai ficar com a alma na mão Cê não entendeu meu mano, eu quero que a parada Será? Vai ficar a sua cara de tanto tomar porrada Cê entendeu meu mano, como é que eu vou fazendo? Vamos assimilando que você já está tremendo Dá licença que a sua rima é um pouco Cê me dá um sopa e um solta nos dois socos Mas se terem desse filho, só se congestiona Essa noite tocou rapidinho, cê vai falando Cê não entendeu meu mano, como é que eu chego aqui no instrumental? Eu não te bato com a mão, eu te mato No estilo verbal, meu mano Sabe por que? Aqui que é improvisada É rima de MC Eu te mato com as palavras É rima de MC É rima de MC Eu vou consertar sua rima Primeiro eu não sou mana Olha que eu sou uma mina Então cê fica quieto Aprende a observar Cê tem muito ego Antes de querer falar É isso aí meu mano, você que é de fama Você é uma mina, mas não merece ser tratado como uma dama Então cê fica quieto Ninguém já é impião É o primeiro rodagem a dizer que fica no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pámer tá aí